Convidamos você a assistir ao filme que apresenta três exercícios destinados a melhorar as habilidades de expressão. O exercício Micropasseio aconscientiza o controle sobre os hábitos. O exercício O Mesmo Conteúdo, Qualidades Diferentes, mostra a diversidade de expressões através de diferentes interpretações do mesmo texto. E o exercício Faça Mais Disso ensina a manipulação consciente da força da expressão. Descubra como esses exercícios podem enriquecer suas experiências através do controle da expressão e do comportamento. Exercício Micropasseio Exercício que facilita o manejo da necessidade de expressão, apoia a concentração e o controle do nível de expressão. A tarefa ajuda a se conscientizar da possibilidade de controlar comportamentos habituais e dar-lhes a intensidade necessária. Em vez de se submeter a comportamentos reflexos habituais, a tarefa pode ser realizada por qualquer número de pessoas, em grupo, subgrupos, pares e individualmente. A tarefa pode parecer estranha e inicialmente resistente, especialmente para pessoas que lidam com tensão através de ação, movimento, presença intensa, focada em objetivo e resultado. A introdução da tarefa requer que o instrutor modelo. Faça uma demonstração com uma descrição simultânea do valor deste exercício. Da perspectiva do observador, o exercício é banalmente simples, pois consiste em andar o mais devagar possível, com pequenos passos, colocando os pés muito próximos, respirando uniformemente a um ritmo normal. Em um nível mais profundo, a pessoa que participa do exercício deve concentrar sua atenção em como ela coloca os pés, qual é o contato com o solo, quão perto ou longe ela coloca os pés, se ela anda em linha reta ou vira, se ela respira ou prende a respiração, se ela pode acelerá-la, se ela tem os olhos abertos ou fechados, quais emoções são despertadas nela, se ela pode estar calma, como a presença de outros e os caminhos cruzados a afetam, Quanto tempo é curto ela, pode andar assim. A tarefa pode ser realizada em porções. Para grupos que resistiriam, seria melhor realizá-la em porções de um minuto ou cinco minutos. Em grupos que conhecem a tarefa ou estão mais preparados, ela pode durar muito mais tempo. Geralmente, a maioria das pessoas é capaz de relaxar e perceber como essa expressão reduzida pode ter um efeito. Positivo interno e calmante, quão fácil e possível é se mover dessa maneira. O grupo pode se mover fazendo um micropasseio, indo um após o outro, desta forma treinando a adaptação de sua maneira de andar à pessoa que vai à frente. A tarefa de andar pode ser desenvolvida, modificada, substituindo a caminhada, por exemplo, pelo movimento das mãos. Ações de saudação, sentar-se, levantar uma xícara de café, etc. A discussão deve ser conduzida procurando com os participantes dificuldades, obstáculos em desacelerar na autoexpressão, bem como benefícios, descobertas, autoconsciência que são enriquecedoras para construir a motivação para o controle consciente de sua expressão. Exercício. O mesmo conteúdo. Diferentes qualidades. O exercício permite o envolvimento de diferentes qualidades internas na fala e a observação de suas manifestações na expressão externa. Permite observar a possibilidade de escolher diferentes tipos e níveis de expressão na mesma situação. Ajuda a experimentar especialmente a existência dessa possibilidade de escolha. Os participantes escolhem qualquer conteúdo neutro de um livro, jornal, internet. O facilitador pode fornecer recortes de jornais, impressões de artigos, links para o texto que será lido. Uma oportunidade especial é dada pela história autoral preparada pelos participantes com antecedência sobre qualquer assunto. A tarefa pode ser realizada em um círculo, o que dá a máxima possibilidade de observar as transformações na expressão das pessoas, mas causa a maior exposição e é uma variante exigente. Também pode ser realizada em subgrupos de várias pessoas. Trios ou pares A tarefa é que a pessoa, depois outras pessoas, devem ler a contar o conteúdo dado, escolhido entrando em diferentes qualidades ou papéis. As qualidades em que as pessoas entram devem ser emocionalmente carregadas. Os papéis devem ser facilmente reconhecíveis e característicos, mesmo estereotipados. Exemplos de qualidades, chuva, vento, caverna, mar, tempestade, pedra. Papéis, criança assustada, criança que ganhou um sorvete, avô, avó, padre na igreja, como um político no parlamento, etc. Esses papéis podem ser escritos pelo grupo no quadro. Podem ser escolhidos e fornecidos pelo facilitador escrito em cartões. Os papéis podem ser escolhidos para os leitores individuais logo antes de sua leitura. Devem ser leituras curtas de um a dois minutos, após cada uma a uma pausa. Então a próxima pessoa deve falar. Uma modificação interessante é se a pessoa que se apresenta para ler recebe o papel. Qualidade com o qual deve saturar seu discurso de colegas no grupo espontaneamente em tempo real. O facilitador pode então ajudar-se a surgirem propostas de papéis difíceis de realizar, desconhecidos pelo leitor e decidir procurar outro papel diferente que possa ser aceito pelo leitor. O exercício é um treinamento para alcançar uma expressão variada. Agência e fazer escolhas no escopo da qualidade da presença na relação. Ajuda a perceber como é fácil mudar nossa expressão se necessário. Como podemos parar uma e ativar outra qualidade em nossa maneira de ser, dependendo das necessidades da situação, do caráter da relação, de nossas escolhas. Exercício. Faça mais disso. O exercício ajuda a desenvolver habilidades para aumentar a expressão e escolher a forma de expressão. Ligar e desligar canais de expressão diferentes dos habituais. Em seguida, reduzir a expressão e desligar seus canais. As pessoas ficam em um círculo a uma certa distância uma da outra, para que possam mover livremente as mãos sem se tocar. Um voluntário inicia uma expressão espontânea, de qualquer maneira. Pode, por exemplo, começar a fazer algum movimento em uma pequena escala. Pode emitir um som suave. Pode adicionar uma palavra. Uma curta sequência de palavras. Pode adicionar um movimento do corpo inteiro. Repete. As próximas pessoas à direita do voluntário que iniciou o exercício realizam a mesma sequência de expressão, apenas mais. Eles reforçam ligeiramente a expressão em cada canal dada pelo seu antecessor, passando-a adiante, incentivando o vizinho a fazê-la ainda mais, mais alto, mais amplo, mais rápido, mais lento. Quando os colegas repetem consecutivamente e a sequência aumentada retorna a ele. O voluntário se torna um participante do círculo e realiza a tarefa como os outros, aumenta o sinal. A tarefa básica para todos os participantes é aumentar a expressão que chegou a eles, o que aconteceu à sua esquerda um momento atrás. O aumento ocorre pela adição de algo de si mesmo, subtraindo algo, reforçando a expressão no canal escolhido pela pessoa. Variante B. O voluntário e as próximas pessoas apontam para a próxima pessoa, que deve mostrar o que o voluntário começou. Apenas um pouco mais, mais rápido, mais alto, mais expressivo. Essa pessoa começa a mostrar isso mais e designa a próxima pessoa. Nesta variante, aprendemos a aceitar e reforçar rapidamente a expressão que chega. No final, todo o grupo, em pé em um círculo ao lado do outro no mesmo ritmo, repete esse comportamento, aumentando sincronicamente sua intensidade em todos os canais. Eu chamo os canais de formas de expressão aqui, canal verbal, palavra, voz, volume. Canal de movimento, movimento, velocidade, amplitude, fluidez, leveza, força, canal de sensação. Emoções vividas e reveladas, canal da relação. O reforço do impulso pode ocorrer através da realização de atividades em contato em relação a outra pessoa no grupo. Variante C. O exercício é realizado na direção de reduzir a expressão. O voluntário começa com a expressão máxima possível. Então, as próximas pessoas, de uma maneira subjetiva, reduzem a expressão do impulso, principalmente subtraindo a expressão nos canais individuais, menos gestos, menos movimentos, mais silencioso, mais curto, etc. O exercício visa liberar o potencial de expressão forte e diversificada, construir consciência de como aumentar a expressão e também como reduzi-la, acalmá-la. O líder deve inicialmente demonstrar a realização da tarefa como iniciador e repetidor, sensibilizar as pessoas para o fato de que o aumento da expressão pode ocorrer pela adição de diferentes aspectos como velocidade, largura, abundância, frequência, espaço ocupado, voz, palavra, volume. Música Música Música